Procurando miniaturas que você não encontra em lojas, chega de correr, chega de se frustrar, né? M-Minis BR lá no shop.com.br está em parceria com o canal Driver. Lá você encontra miniaturas nãoperdem os lotes e também tem acesso ao exclusivo cupom AmigosRotWheels, onde você a cada 10 miniaturas, você acaba recebendo R$10,00 de desconto e pode não pagar o frete, ou seja, isenção total do frete. Acesse link na descrição, né? Canal Driver em parceria com o M-Minis BR e o cupom AmigosRotWheels. Meus queridos drivers maníacos, eu sou o Mike aqui do Canal Driver e se você é um driver maníaco, já deixa aquele like rasgado aí embaixo. Se você é novato no canal, metralhe o dedo no botão de se inscrever para não perder mais os conteúdos. Siga a hashtag AmigosRotWheels dos meus parceiros e também ativem o sininho, né? Hoje nós vamos falar de uma miniatura que já saiu chutando com os dois pés no peito, né? Por quê? Primeiro, todo mundo está querendo ela, né? Então, ela já saiu já difícil de encontrar. Eu, por sorte, acabei passando em uma loja, acabei encontrando sem querer, mas já estava pensando em pedir pela internet, né? Infelizmente. E por ser um veículo aí que tem uma história, né? Uma história bem curiosa. Ele foi feito por uma marca, mas foi outra marca que produziu, né? Vocês conhecem que carro nós estamos falando? Então, fiquem aí, peguem a tua caneca de gasolina aditivada e roda a vinheta. Então, drivers, já deixa aquele like aí. Você que está deixando o like, mas não está comentando e tem canal aí que está fazendo parte da hashtag AmigosRotWheels. Comente aí embaixo, porque aí eu não sei se vocês estão assistindo, né? O programa para eu devolver aí a visita, tá ok? Então, comentem e deem o like aí, pessoal. Se identifica, certo? Bom, esse hoje é aquele tipo de programa que vocês tanto gostam, que tem a história do veículo junto com a miniatura. E hoje, como vocês estão vendo aí nos três modelos aí de fundo, nós vamos falar da Mercedes. E talvez aí, um dos melhores lançamentos de 2021. Estamos falando da Mercedes-Benz 500Z. Miniatura fantástica, com certeza. Uma das top 5 aí de 2021. Bem valorizada e vai ser muito procurada aí. Saindo a segunda versão prata, né? Mas a preta aqui está sensacional, pessoal. Essa aqui é aquele tipo de miniatura que você não precisa fazer nada nela. Ela já está completa do jeito que saiu, né? E por que você deve considerar ter na coleção? Você sabia que esse Mercedes foi a Porsche que fabricou? Não estou dizendo que foi a Porsche que produziu. O Porsche fabricou esse carro nas suas fábricas, né? Como que isso ocorreu? Quer saber mais? Like aí, pessoal. Então, a miniatura saiu na coleção da Factory Fresh. Coleção 8. Número 8, aliás, né? De uma coleção D10. Para quem não sabe, aqui atrás, ó. Cartela curta, então, 250. De 250 miniaturas, é a número 145. E, como toda miniatura aí, mainline, vocês sabem, né? Pneus em plástico duro. Essa roda clássica da Rush Wheels, né? A 5 SP. Carroceria aí em metal e o chassi em plástico, né? Miniatura atrás. Lanternas frontais aí, muito bem feitas e realistas. Essa grade aqui está muito real, pessoal. Sensacional. Com o logo na Mercedes aqui, ó. Estão vendo? Que sensacional. Aquela cereja do bolo ali, nos moldes que traz retrovisor. Lanternas traseiras com luz de freio, seta aí. Também aqui. Tudo sinalizado. O logo aqui da Mercedes, os três raios aqui, né? No centro. O nome do modelo 500E. E mais uma plaquinha aqui. Uma cor preta aqui. Mercedes fica sensacional na cor preta, né? Bem bandidona aí. Como o meu amigo lá do canal Melancia Atômica fala, bem malvadona essa Mercedes, né? E para completar esse vidro aqui, um pouco fumê, que fica muito sensacional, né? Então, pessoal, um pouco da história. Estão vendo aí uma dica que eu dou para vocês se apaixonar pela tua coleção? As miniaturas não precisam ser apenas super ou só te hunted, né? Para você se apaixonar e valorizar. Se você souber a história do veículo real, você se apaixona pela miniatura que você tem. Seja ela simples ou não, né? É o seguinte. A Mercedes via aí a BMW com a sua M3 desenvolvendo aí. Ficando superior aos velhos motores que a Mercedes tinha nos anos 90. Os novos BMW aí com 325 cavalos aí, né? E a Mercedes ficando para trás. E a Mercedes decidiu modernizar, né? A Porsche nos anos 90, pessoal, vendia bastante carros, lançava bastante projetos. Mas esses projetos, passando o tempo das novidades, esses projetos logo morriam, né? Então, a Porsche mantinha o 911 e sempre lançava vários tipos de Porsche, mas que não vingavam. Em pouco tempo o carro já ficava obsoleto, não vendia mais e aí o carro morria, né? Então, a Porsche, para não falir nos anos 90, ela vivia fazendo parcerias, né? Parcerias de aprimoramento para outras fábricas, empresas e também, às vezes, até a produção de seus carros, né? Então, a Porsche, para não falir, fazia isso. A gente comentou sobre isso lá no vídeo da Volvo 850 States, em que a Porsche produziu o interior do Volvo. Olha só que sensacional, né? E não deu outra. A Mercedes tinha o grupo ali, a AMG, que não era 100% da Mercedes, né? A AMG significava o quê? Você comprava uma Mercedes na época e levava lá na oficina da AMG que eles modificavam o seu veículo, né? Mas a AMG não tinha estrutura para fazer uma coisa grandiosa, uma produção em larga escala de um modelo. Coisa que a Porsche tinha e foi por isso que a parceria aí nasceu, né? A Mercedes fabricava a carroceria, levava para a fábrica da Porsche, a Porsche modificava a carroceria. Não só mecanicamente, mas estruturalmente também montava lá na sua fábrica o veículo, né? E depois devolvia para a Mercedes. Olha só que logística louca isso, né? Mas sim, tanto é que na época a Porsche produzia esses modelos aqui, num acordo que era para produzir 2.400 Mercedes por ano, né? E a Porsche produzia de forma artesanal o interior do carro, né? Então, por isso que esse veículo aqui, esse Mercedes valorizou. Porque nenhum Mercedes é igual ao outro, né? Tem algumas pequenas diferenças no interior do carro, né? Por ter sido fabricado de forma artesanal pela Porsche, né? Curioso é que depois dessa parceria da Mercedes com a Porsche, nenhum outro veículo da Mercedes foi fabricado dessa forma e nenhum outro veículo da Mercedes foi fabricado pela Porsche, né? Essa parceria só existiu exclusivamente nesse modelo. Talvez por isso que esse modelo é bem valorizado pelo modelo real pelos colecionadores aí. Porque cada veículo é diferente do outro, por ter sido fabricado dessa forma, né? E aí nós estamos falando de um V8 5.0 que tinha aí o cavalo, 325 cavalos, podendo ser um pouquinho mais, em uma velocidade final de 270 km por hora sem limitador e de 0 a 100 em 6.6 segundos. Está bom para você nos anos 90, pessoal? Isso aí era marca de quase super esportivo, né? Então, drivers, comenta aí embaixo. Esse veículo tem espaço na sua coleção? Você está desejando ele, né? Então, não mais, dê um like, compartilhe e se inscreva. E antes de a gente falar, a gente se vê. Tem essas Mercedes aqui fazendo parte aí do cenário, né? Essa 2.5 190 E, as que correram aí nos tradicionais provas aí da DTM. E quem disse que eu não tenho mais China? Tenho aqui uma Mercedes também, modelo aí de 2006, né? Está mostrando aqui a mais, muito bem representada. Um dos últimos modelos aí clássicos da Mercedes na época. Então, a gente se vê. Até a próxima.